Lá na direita tem um Lá na direita tem um Lá na direita tem um Boa aqui, vai. Tem que ficar sempre um pulo aqui. Boa. Tem um no bunker pessoal, cuidado Ai carai, quase, só no bunker, deixa eu procurar outro ângulo Tem dois no bunker, pessoal tem dois no bunker agora Tá tudo pra lá Tem gente aí Tem dois mortos aqui, tem mais gente aí, cadê? O chapa tá morto também Tem mais gente, cuidado aqui, dá mal Nossa, não tem mais ninguém Desvilhota aqui se não voltar Vou passar pra lá Chapa dando a volta aqui por fora Ops, morto Já tava Já tava